Começamos falando que a Anvisa anunciou o fim da exigência de estudos da fase 3 em andamento no Brasil para autorização emergencial de vacinas no país. O repórter Tiago Pimenta ao vivo traz pra gente as informações. Oi Tiago, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Os estudos da fase 3 são aqueles que mostram o percentual de eficácia da vacina. Essa etapa não vai ser mais exigida pela Anvisa como forma de simplificar o uso emergencial do imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai continuar a exigir informações sobre o desenvolvimento clínico na fase 3, mas com a mudança não é mais necessário que esse estudo seja realizado exclusivamente no Brasil. A pesquisa na fase 3 é importante para determinar reações adversas e o intervalo das doses, por exemplo. Essa simplificação vai evitar o retrabalho no processo, já que a chegada da vacina é urgente. Vale destacar que não se trata da dispensa do estudo e do ensaio clínico da fase 3. O laboratório deve possuir um dossiê que vai ser analisado pela Anvisa. Vamos agora ver mais detalhes sobre essa mudança na reportagem de Manuela Castro. A principal mudança é a retirada da exigência de realização de estudo em fase 3, quando os testes são feitos em seres humanos aqui no Brasil. Mas para que a farmacêutica consiga autorização para o uso emergencial, precisa seguir requisitos como acompanhar alguns vacinados para avaliação de eficácia e segurança da vacina por pelo menos um ano, garantir o acesso da Anvisa a todos os dados que vão ser gerados dos estudos realizados no exterior, demonstrar que os estudos foram conduzidos conforme as diretrizes nacionais e internacionais, garantir que vai avançar para um pedido de uso definitivo da vacina no Brasil, e o prazo de análise das vacinas sem estudos no país será maior, até 30 dias. Tem que ficar muito claro que a nossa equipe está focada em garantir a segurança das vacinas, principalmente a segurança das vacinas que vão ser disponibilizadas, e a gente, de forma alguma, quer fazer retrabalho. A gente não quer analisar algo que nós entendemos que já foi analisado. A decisão pode facilitar a liberação de vacinas como a Sputnik e a da Moderna. Esses dois imunizantes têm estudos de fase 3 com resultados publicados em revistas científicas, mas foram conduzidos fora do país.